Bora vender o sonho de valsa, bebê. Mais três, volta quatro. Aí a moça falou, tá derretido. Eu falei, tá não. Se tiver, eu devolvo o seu dinheiro na hora. Vermelhinho, uinho, uinho. Tudo bem, senhor? Boa tarde. Sonho de valsa, meu amigo. Obrigado, cara. Valeu. Bora vender o sonho de valsa, bebê. Aproveitar esse tempinho frio que deu uma virada aqui, em São Paulo. Provavelmente vem 50 unidades. Ele pesa um quilo. Paguei 48 reais. Vou vender a 2 reais. Cada, 3 por 5. Eu vendendo a 3 por 5, todos, vai dar um lucro, lucro, de 30, 35 reais. Em média, né? Vamos ver quanto tempo a gente faz acontecer. É um produto bem aceito. Eu sempre indico. Vocês vão ver. Acabei de almoçar, já vou começar os trabalhos. Você que vende bombom, vai vender bombom na rua, você leva uma... Ô, meu irmão! Você leva uma tesoura. Porque se você abrir o saco na mão, é capaz de ele rasgar todinho, viu? Leva a tesoura e abre. Beleza? Saco de bombom. Qualquer saco de bombom. Cheguei! Ó a tesoura na mão. Eu recomendo quando você for vender bombom, saco de bombom. Leva a tesoura e abre. Porque se você abrir ele puxando ali, como se tivesse abrindo um salgadinho, um salgadinho, ele vai estourar. Fica a dica. Valeu? Pra quem não conhece, meu nome é Augusto Rocha. Sou empreendedor das ruas. Vendo meu produto no sinal, aonde eu estou nesse exato momento. E vou apresentar pra vocês uma possibilidade. Vou vender um, é dois, três por cinco. Paguei quarenta e oito reais. Vai dar uma média de trinta, trinta e cinco reais de lucro. De lucro! Vamos ver quanto tempo. Agora é meio de quinze até organizar aqui. Enfim, vou passar a visão corretinha pra vocês. Só oferecer o produto. Tá desempregado, bebê? Mano, pega um produto e oferece. Eu tô vendendo esse chocolate aqui porque tá um tempo frio. Tá um tempo meio turboso. Parou a chuva, então vou arrepiar. A hora de... A hora da galera comer um chocolatinho. O dinheiro parou. O Augusto chegou. Bora arrepiar. Nove embalagens. Crocante por mais tempo. Sonho de balsa. Bombonzinho, uinho, uinho. Valô, meu irmão! Tá estourando esse barulho aí? Sabe o que é isso, não? É dinheiro andando! Pra todo lado. Vambora! Paguei 48 reais. Lá não tá calmo. Medi 20 pra começar os trabalhos. Vamos ver quanto tempo a gente vem de sonho de balsa. Já abriram aqui, ó. Vambora. Certo? Bora arrepiar. Vambora! Vambora! Que dinheiro tá andando? Quando o dinheiro parar... Muitos vocês travam aí. Com vergonhinha de vender um bombonzinho. Bombonzinho! Vambora! Vambora! Aquele bolo é secar, velho! Chocolatinho Só oferece o produto Oh Oferece lá do outro lado da rua Essa não Onde vai, senhores? Obrigado Vou com o papelzinho do Pix aqui no esquema Tudo bem, senhor? Chocolatinho, bombom, miguel? Obrigado, Wilton Boa tarde Chocolatinho, obrigado Chocolatinho, uinho, uinho Bom, tomara que não chova Mais um tempo Oi Aí, chamou É dois reais, três por cinco, moça Dois reais, três por cinco, tudo bem? Tudo bem Obrigado, viu? Eu que agradeço, então, boa tarde Primeira abordagem Primeira venda Dois reais Ela tava com vinte na mão, mano Eu ia falar Não, eu troco aí É que o farol abriu Senão eu já ia fazer três vendas Pô, uma venda Três unidades, né? Aqui é o meu troco Trago trinta e três reais de troco No final eu tiro tudo Bora Vai vender Farol vermelho aí, meu irmão Farol vermelho aí O farol tava vermelhinho Vermelhinho, uinho, uinho Tudo bem, senhor? Boa tarde Tô de volta, meu amigo Obrigado, cara Valeu Boa tarde, senhores Obrigado Boa tarde, moço Bom bonzinho, moço Muito obrigado Boa tarde Chocolatinho, senhores Fô bom Obrigado Tô de volta, senhores Obrigado Tê, motor Bom bonzinho Obrigado, meu irmão Tudo bem, senhor Boa tarde Bom bonzinho Valeu, obrigado Obrigado, cara Valeu Tudo de bom Tudo bem, senhor Chocolatinho Muito obrigado Boa tarde, moço Muito obrigado Tô de volta aqui, moço Bom bon Obrigado Boa tarde, moço Bom bonzinho, moço Boa tarde Muito obrigado, viu Tenho uma ótima tarde pra você Vambora, abençoados Vergonha, filho Vergonha no enche de barriga Tem uma palavra na Bíblia lá que fala Mano, dá vergonha Depois eu procuro lá e falo Mas quem lê a Bíblia aí sabe o que eu tô falando Tá com vergonha, filho Não enche de barriga não, bebê Fica aí ligando pros outros Tudo bem, senhor Bom bonzinho, moço Muito obrigado, senhor Boa tarde, viu Colatinho, amigão Obrigado Boa tarde, senhores Bom bonzinho Muito obrigado Tá pra ver nada Mas eu não ofereço Chocolate, senhores Muito obrigado, senhor Boa tarde, senhor Bom bonzinho, amigão Muito obrigado Tenho uma boa tarde Bom bonzinho, amigão Boa tarde Obrigado, moço Boa tarde, moço Boa tarde, senhores Valeu, meu irmão Tamo junto Bom bonzinho, moço O povo nem vê, mano Nem viu mesmo O cara no celular Boa tarde, com licença Chocolate, bom bonzinho, moço Muito obrigado, viu Tua boa tarde Bom bonzinho, motor Tua boa Chocolate, senhores Obrigado Assim que funciona Só ofereço Tá vendo o produto Tá vendo tudo Só ofereço o produto Não tem mais o que falar Quem quer, compra Boa tarde, senhores Bom bonzinho, moço Obrigado Chocolate Obrigado Chocolate É dois reais Três por cinco, moço Boa tarde, tudo bem Ó Pega todas Minhas moças Vamos falar o seguinte Me manda no Pix Quando você parar Não É, só caso Por que eu não conferir em você Oi Ninguém tudo bem Mano que tá confiando não Porque existe tanta gente Existe, mas não me atrasa em nada não Ah não, mas eu Tanta coisa Sim Entendi Dá licença, viu As pessoas É muito Muito mal Existe Mas existem pessoas Mais pessoas boas Do que essas maldosas Entendeu Que nem você Eu que agradeço, viu Então, boa tarde Obrigado, viu Chocolate, senhores Obrigado Olha, o reflexo tá bom, hein Obrigado, moço O reflexo tá bom, hein Vende ou não vende? Vai questionar? Não vai Quem quer, compra Quem pode, paga Acabando, hein A moça deu uma ideia Né Não confia não Beleza Tá certo Tá certo Não tira razão Mas funciona Então tem mais pessoas Pra abençoar Do que pra atrasar Vende ou não vende Vende ou não vende Olha, senhores Concolativo Obrigado Concolativo E aí, motor Bombonzinho, meu amigo Você lambeu os pesos, cara Que eu vi Aí deu vontade demais Olha o bombonzinho hoje, meu amigo Obrigado, viu Boas corridas aí Tu não vem? É dois Três por cinco Tudo bem, obrigado Comozinho, senhores Obrigado Comozinho, senhores A moça já vai procurar moedinha Dinheiro, sei lá Tudo bem, moço É dois reais Três por cinco, moço Só um mês Só um mês, obrigada Caso queira mais Eu não tenho dinheiro Se quiser mandar no Pix Fica à vontade Olha aqui pra mim Né? Porque aí às vezes E aí, jovem, tudo bem? Aí, ó Tá vendo? Entendeu? Quando você me vê aqui Eu tenho um Pix aqui Aí você pega o papelzinho comigo E manda no seu conforto Muito obrigado, viu? Tenha uma boa tarde Por que que eu não ofereci No primeiro carro o Pix? Vou explicar Vende ou não vende? Campeão de venda Não quebra o Mendes O queridinho, não Mas aí tem os seus valores, né? Isso aqui é um chocolatinho Inhum, inhum E o Mendes é bala Tá vendo a jogada? Eu vi que ela queria mais Ah, não Tem aqui, ó É, bebê E aí a gente, Ivão, quebrando Por que não ofereci No primeiro carro o Pix? É porque eu senti Que não era pra oferecer Eu sou assim, mano Senti Vai, senhores Muito obrigado, Ivão Só tem uma pessoa Falei, ei, senhores Ih Ih Vou já treinar de perna de novo Ih Ih Oh O motorista do caminhão Sempre compra E a botão Valeu Tamo junto A maioria dos motoristas Assim do caminhão Sempre compra Vende ou não vende, bebês É só botar a cara E oferecer o produto Colatinho, senhores Bom, bom Tudo bem, meu amigo Colatinho, senhor É dois reais Você tem certeza? Muito obrigado Tenha uma boa tarde, senhor Bom, bomzinho, amigo Obrigado Eu ganhei um real de caixinha Eu vou no questionário Certeza? Bom Eu vou explicar aqui Senti o coração bom do senhorzinho ali Me deu um real Tá tudo certo Beira andando pra todo lado E você com essa vergonha maldita, mano Como é que não entra na minha cabeça isso, véi? Não entra vocês no ir atrás do seu, véi? Vai, mano Oxi Rapaz Mano Tá todo mundo no mesmo barco De correr E atrás de melhorias Tá todo mundo no mesmo barco De querer melhora na vida E isso é um trabalho digno, cara Boa, véi Boa tarde, moça Com licença Tá bomzinho, moça? Colatinho Eu que agradeço, viu? Vai precisar do docinho depois desse lanche aí Você não come doce? Moça, moça Sério? Caraca É isso O único bombom que eu adoro É o Ferreiro Rocher Porque ele não é tão doce Não doce, é Na verdade isso aqui não é mais nem chocolate É, né? Vamos falar real, né? Obrigado, moça Deu uma boa tarde aí Com licença, senhoras Obrigado, moça E aí, motô Chocolate aqui, ó Obrigado, mano Boa corrida Com licença, moça Obrigado Com licença, senhoras Obrigado Com licença, moça Boa tarde, moça Muito obrigado, senhor Boa tarde Chocolatinho, moça Bobozinho Obrigado A moça Comendo batata frita do Mac E um monte de lanche lá no carro Não come doce Aê Tem erro um negócio desse? Não tem, pô Erro é você ficar pensando Que esse é um trabalho Medíocre Fica pensando aí Enquanto a gente vai faturando Vai dar 20 minutos Comecei a medir 20 Vamos indo, hein, pessoal O cara Levou só dois Lá, só deu 4 reais aqui Aí pegou as moedas Ainda caiu a moeda dentro do carro No que o farol abriu, mano Mas faltou 20 centavos só Aí vendou 3,80 Vai estar de boa Vambora É dinheiro no bolso Ô, meu irmão Vambora Olha o tempo Que eu falei Assim, ó Vamos indo Vai dar 40 minutos Quando bater 1 hora 40 minutos Estou aqui Chegou na metade do saco Acabou, hein Vambora 40 minutos Se eu vender todos a 2 Sendo que vem 50 É 100 reais de faturamento E seria 52 de lucro Mas tem que vender no giro Não, na minha visão, né Cada um, cada um Eu vendo no giro 3 por 5 Mas é rápido ainda Quem quer, ó Para o carro e compra Quem quer Para e compra O farol já estava aberto Ela encostou de canto Eu vi ela encostando Falou, vem aqui 3, mais 3 lá Tá literalmente Acabando, hein Pra avisar os clientes Tá acabando, hein Vem logo Aí Uma hora de trabalho Uma hora de trabalho Tá acabando Acho que mais umas meia horinha Ou menos Ou mais Quem sabe Vamos ver O senhor parou aqui Pra comprar Uma hora, tá Outra Tudo pode mudar Uma hora e 10 de trabalho O senhor pegou 10 reais, filho Eu falei, ó Faço uma promoçãozinha 7 por 10 Quer? Ele quer Ai, ai Mandou no Pix Show de bola Deu no bolso, filho Falta 9 9 Contagem regressiva, bebês Uma hora e 15 minutos De trampo Falta 8 Falta 7 Agora o cliente pegou ali E ele fez o certo Tipo, ele pegou E mexeu assim, tá ligado? Pra ver se tava mole Ele não tava mole, não Tá de boa Por isso que eu paro pra vender no frio Se ele comprar derretido, filho Ele vai Nunca mais como eu sei Falta 7 10 20 Uma hora e 20 Quem sabe dá uma tacada de 10 reais aqui, ó 7 por 10 Vai embora Mais 3 Falta 4 Aí a moça falou Tá derretido Eu falei, tá não Se tiver eu devo o seu dinheiro na hora Aí, ó Uma hora e 25 de trabalho Uma hora e 25 minutos de trabalho Falta 4, abençoados Vambora Quem será o premiado? Vende ou não vende? Vem, 25 Volta uns 4 Tá acabando É só botar a cara Ô, meu irmão Tamo juntão Terrimou Confirmezinha esse parceiro aí Tamo junto Ô, obrigado pelos caras da aplicativa Eles falam Ô, e aí? Como tá indo lá? Tá indo bem? Eles passam aqui e perguntam, tá ligado? Volta 3 3, bebê Vambora Passou 1 minuto, ó Uma hora 10, 20, 35 minutos Uma hora e 35 minutos Vende ou não vende? Uma hora e 35 minutos de trabalho Pra me vender o saco de bombom Vende ou não vende? Vende sim, pô Ó, tem as moedas aqui Hoje foi moeda pra caramba, hein, véi Ó Ainda tem mais no bolso Tem, acho que 15 reais no Pix E vamos quebrar tudo Vou fazer a contagem Vou fazer a contagem O sangue de valsa tá aqui Tem 20 no Pix O cara mandou 5 a mais É, creio que o do último Saiu 12 É, saiu 2 Pix, ó Seria 15 reais Ele mandou 10 Ele mandou 10 O último mandou 10 Ou o primeiro Sei lá Aí já vai fazer a contagem Aqui, velho Ele tá aqui dentro Certo E vê quanto a gente lucrou Você lembra que eu falei Que dá uma média de É dar uma média de 80 e poucos 30 e poucos reais De lucro Vendendo no giro 2 por 5, né Ainda vendi um 7 por 10 E é isso Vou mostrar pra vocês, tá Tem 20 no Pix Caiu 20 no Pix Saiu 2 Pix Era 15 O cara mandou 5 a mais 20 no Pix Aqui é meu troco Que eu levo A parte E todo o dinheiro Faturamento tá aqui Junto com o Pix 20 do Pix 20 30, 40 50 60 70 80 88 E 50 88 e 50 Certo? Tem que tirar 48 reais 48 reais Tem 20 do Pix Com 8 aqui Tem 20 do Pix É o investimento O investimento 20 do Pix Eu tenho que tirar 48 reais 20 30, 40 48 Aqui tem 8 E o que sobrou ali É o meu lucro Lucro Entendeu? 10 20 30 40 40 reais e 50 centavos 40 reais e 50 centavos Vendendo bombom No sinal Vende ou não vende? Dá resultado ou não dá? Mano, é um produto muito bom isso aqui Muito bom mesmo Cuidado com o calor Pra não vender derretido Tá Faz que nem eu ali Esse aqui eu não precisei levar na geladeira não Mas eu já deixo um kitzinho na geladeira lá Pra levar E não tem problema 40 E 50 centavos De lucro Vendendo um bombom No sinal Certo? Esse aqui foi o preço que eu paguei Junto com o Pix, claro Num pacote de bombom Vende ou não vende? Hã? 1 hora e 35 minutos Glória a Deus por tudo Se inscreve Não esqueça E deixa aquele likeão Se encontre Empreendendo É só botar a cara É só se empenhar É só abrir a boca E o mais importante Tem que querer Não adianta Não tem outra solução Tem que querer Se a pessoa não quiser A pessoa não faz Para de ligar Com o que os outros pensam E faz o seu acontecer Faz o seu A sua roda gigante girar Entendeu? Para de ver a dos outros girando Faça a sua engrenagem girar E quando o fio Almanacar E quando o fio Obrigado.